O mundo das artes cênicas apresenta uma contradição para artistas negros. Nele, ao mesmo tempo em que enfrentam o preconceito que costuma relegá-los a papéis subalternos, obrigando-os a se esforçar duplamente, também tem a possibilidade de denunciar o racismo e apresentar formas de combatê-lo. Seu pau. Olha, a menina na ponta do pé, olha, a beleza que tem a mulher, olha, ela dança pra enganar o tempo e se embala dançando com o vento e o vento faz ela girar. Olha, sapatilha furada nos pés, olha, ela dança com vontade de pé, olha, ela é como a luz da manhã, a menina filha de Yansã, bailarina no vento a girar. Sua força vem da raça e do axé, tem a graça de mulher e canta quem olhar. A beleza do seu corpo em movimento vai transpor o espaço e o tempo é a menina de Yansã, bailarina no vento a girar. Ficou mais bonito que a orquestra. Já dançamos conforme a orquestra, eu quero demais. Nosso convidado de hoje tem uma carreira de sucesso, no mundo do teatro, cinema e televisão. Nascido e criado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde o racismo é um fenômeno explícito, aprendeu desde cedo com a própria família a enfrentá-lo. Cursou o fundamental em escolas públicas e o ensino médio no colégio La Salle, instituição de elite. Seu talento para as artes cênicas começou a revelar-se aos 10 anos de idade, quando dirigiu, adaptou, produziu e protagonizou uma peça baseada em Romeu e Julieta. As limitações do mercado para atores negros na capital gaúcha acabaram fazendo com que migrasse para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Fez então o curso de teatro na universidade e tem desde então atuado em séries como Love 3, 5x Comédia, Dependentes e Questão de Família. No cinema participou dos longa-metragens Depois da Louca Sou Eu, de Júlia Rezende, e O Buscador, de Bernardo Barreto. Seus principais trabalhos no teatro incluem espetáculos de sucesso como Oboró, Masculinidades Negras, Negra Palavra, Solano Trindade, O Encontro, Martin Luther King e Malcolm X, além dos musicais O Frenético, Dancing Days e Forever Young. É também cofundador do Coletivo Preto, que atua há cinco anos na cidade do Rio de Janeiro, propondo uma discussão estética e política sobre a cultura negra na cena. Vamos conversar com o ator, diretor e produtor Dreyson Menezes. Dreyson, hoje temos o prazer de receber em nosso programa mais um jovem talento de nossas artes cênicas. Um ator, diretor e produtor com um amplo currículo de realizações no teatro, no cinema e na TV. Seja bem-vindo, Dreyson Menezes. Obrigado, é um prazer estar aqui podendo conversar com você. E, Dreyson, você nasceu e cresceu em Porto Alegre. Em que bairro, exatamente? Eu nasci no bairro Santo Cristo, na Zona Norte de Porto Alegre, mas fui criado, eu fui sete anos, já fui no Jardim Sabará, que é um bairro planalto, e conheci pelo lado do bairro Planalto, que é um bairro um pouco mais conhecido, na Zona Norte de Porto Alegre também. É, porque eu tenho também uma origem no Rio Grande do Sul, minha mãe era de lá, e a família era de Aguarão, e a família morava em Porto Alegre, no Partenon, tanto meus tios quanto a minha avó. Então, temos mais alguma coisa em comum. Como era a sua convivência na sua vizinhança e na sua família? A minha família é incrível, sempre foi. A gente tem uma família muito afetuosa, uma família muito grande, somos quatro irmãos. Meus tios, a maioria teve pelo menos dois filhos, eu tinha que ter cinco, eu tinha muitos primos, muitos tios próximos, uma família bastante próxima. Não morávamos perto das bases da minha família, minhas avós, minha avó materna, minha avó materna, mas tinha um hábito de se visitar muito. de vizinhança, eu sou da época que peguei o vizinho, da época que ainda se brincava na rua, então, eu tinha uma convivência muito próxima com o vizinho, aquela vizinha que está de olho no que está acontecendo, mas ajuda a sua mãe a saber que estava comprando as crianças na rua, aquela vizinha que está sempre de olho no que está acontecendo na rua, que era uma tecnologia de segurança, porque a gente tinha a vizinha que estava de olho em tudo. Acho que era isso. Era um deco, então, uma rua sem saída, que ali isso facilitava esse contato? Era uma rua sem saída, porque eu morei desde os sete anos e antes disso eu morava num condomínio, de prédio, condomínio pequeno, de apartamentos pequenos, mas muitas pessoas moravam ali, então sempre teve esse hábito das crianças ter um lugar seguro para brincar. Até os sete anos, quando eu era dentro do condomínio, com muitas crianças e brincadeiras, bolinha de gude, competição de bolinha de gude, pista de estampinha, peão, eu peguei toda essa fase ainda, e quando eu me mudei também, era boa sem saída, a gente jogava uma corda, jogava gole, jogava taco, sempre, apesar de nunca ter gostado muito de futebol, que é o jogo mais comum, de você ter na infância, ainda mais no decado, todos os outros jogos eu participava, e tinha muito esse hábito de ficar na rua, como era a sua convivência com a família e com a vizinhança? Minha família sempre foi muito próxima, apesar de eu não ter, não morei próximo à base da minha família, minhas avós, eu tenho uma família grande, já somos quatro irmãos, então a casa já estava sempre cheia, e também nos visitávamos muito, estávamos sempre visitando parentes, ou com parentes visitavam a nossa casa, desde os sete anos, foi a casa onde eu fui criado mesmo, era uma casa grande, e um dos sonhos dos meus pais era poder ter uma casa grande para receber a família, então era uma coisa que meu pai sempre botou muito em prática, esse sonho dele, por a gente ter conquistado essa casa, com espaço, a gente sempre recebia muita gente, e sempre trocou muito com a família, sempre esteve muito próximo, e com a vizinhança também, eu fui uma criança que brincou muito na rua, eu morei na minha primeira casa, dentro de um condomínio, de apartamentos pequenos, mas com muitas famílias, então a gente tinha aquele espaço fechado, aquele espaço seguro, para as crianças brincarem, eu brinquei, peguei, fui das últimas gerações que pegou as brincadeiras de convivência, ainda na rua, jogar peão, pista de tampinha, pipa, corrida, polícia ladrão, essas coisas, pipa lá é uma dorga, não é isso? É, coisas do nosso Brasilzão, cada lugar as coisas tem um nome diferente, pipa nunca foi muito na minha praia, mas essas coisas, mais mil sáticos, eu adorava brincar de pista de tampinha, fazia na areia mesmo, uma pista de obstáculos, jogando com uma tampinha de garrafa, uma brincadeira que custava zero reais, e garantia a nossa diversão por bastante tempo. Havia árvores também, para vocês se prepararem, jogarem coisas lá de cima, brincarem? Sim, sim, eu morava num bairro bastante residencial, então tinha muita árvore na rua, eu tinha uma árvore em casa, no quintal de casa, tinha uma goiabeira, eu praticamente sempre gostei de subir em árvore, eu subia muito em árvore, tinha uma árvore dentro de casa, subia sempre nela, e tinha um balanço também na minha árvore, um balanço pequenininho. E algo que me marcou, as experiências que eu tive em Porto Alegre, era muito o churrasco no fim de semana, você passava pela rua e vem aquele cheiro de churrasco, de tudo quanto era lado, era assim também lá com você? Sempre, sempre, a gente diminuiu um pouco o consumo de carne, quando meu pai começou a ter questões de saúde, porque era tão natural, até ele ter uma questão de saúde, colesterol alto, o que precisou controlar, mudar um pouquinho a alimentação, eu não tinha percebido o quanto a gente comia carne. A gente tem uma tradição lá de se comer muita carne, o meu pai comia carne diariamente, churrasco tradicionalmente, todo domingo, todo domingo sem falta, a gente fazia um churrasco. Se não era na nossa casa, era na casa da minha avó, da outra avó, de algum tio, mas é isso mesmo, domingo se come churrasco. Não sei como é hoje, tem 13 anos que eu não moro mais em Porto Alegre, mas é uma área de infância e de tradição, é isso. A minha experiência também lá no Rio Grande do Sul mostrou que lá o racismo era muito mais explícito. Não havia essa hipocrisia tanta que existe aqui, e eu me lembro de frequentar lá, eram clubes de brancos e clubes de negros, então o Floresta Aurora, o Marcílio Dias, o Satélite Prontidão. Como é que isso marcou a sua vida? Eu acho que eu só fui ter noção dessa diferença quando eu cheguei aqui, porque até então, até os meus 17, 18 anos, eu cheguei aqui quase fazendo 18, aqui no Rio. Era a única forma de convívio com questões sociais que eu conhecia, a minha experiência. Eu tinha essa experiência de um racismo muito escancarado, de um apartheid muito escancarado. Você teve muito mais espaços que você não via nenhuma pessoa negra, ou você via uma, duas. O meu ensino médio, eu estudei num colégio que era museu e mais dois. Para não dizer alguma falácia, eu te garanto que tinha menos de 10 pessoas negras no colégio como um todo. Colégio com muitas pessoas, com mais de 300 pessoas. Então, para a gente ter noção do tamanho desse apartheid. Não era uma das escolas mais caras. Era uma escola particular, mas não era uma das escolas mais caras. Eu estudei o ensino fundamental numa escola pública e também, eu acho que, pelo menos na minha série, era sempre eu e mais dois. Até o momento, foi eu e mais três. Então, pensando a minha turma e as outras da mesma série, que eram duas turmas, uma e três. Então, eu tive essa consciência de que os espaços que eu frequentava não tinham pessoas como eu. Eu cresci com uma consciência racial muito forte. Apesar de eu ter pele clara, eu sou filho de pais claros. Todo mundo, pelo menos, eu tenho de pele já pressupõe que eu tenho um pai e uma mãe branca. E não, eu tenho duas avós pretas retintas. Eu tenho os dois lados da minha família são de pessoas pretas. E eu cresci com uma consciência racial muito grande. Com a minha mãe falando sobre quem nós éramos e de onde a gente veio, o que isso significava, o que isso implicava no convívio, o que isso implicava na forma como as pessoas iam me ver, como eu deveria me ver. Minha mãe sempre construiu a nossa autoestima desde muito criança. Então, quando eu chego no Rio e na faculdade, eu vejo, numa aula de filosofia, no primeiro período que eu estava, alguém dizia mas eu não vejo racismo aqui no Rio de Janeiro. Para mim, o preconceito é muito mais social. Aí, eu tomei um susto. E, graças a Deus, eu tinha uma professora, ainda que branca, que tinha noção da realidade racial do Rio de Janeiro e ela contestou essa afirmação. E apontando, inclusive, essa questão de ocupação dos espaços. A Elisa Lucida viralizou com uma frase dizendo que se você sabe onde encontrar pessoas pretas, se você sabe onde encontrar pessoas brancas, é porque tem apartheid, sim. E a própria faculdade era um reflexo disso. Mas foi o primeiro momento que eu me dei conta de que a visão que as pessoas tinham sobre o racismo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre era muito diferente. E é muito interessante porque a sua fala aponta aí também um aspecto contraditório dessa questão. Ou seja, o fato de ser mais explícito o racismo no Rio Grande do Sul também provocava fazer com que as pessoas tivessem mais consciência. Era isso que eu percebia. Lá se falava abertamente dessa questão no seio das famílias negras enquanto aqui os negros evitavam. Mas nós vamos voltar a esse tema no nosso próximo bolo.